MÚSICA Olá, boa noite. Bem-vindos. As notícias começam hoje no Ambo, onde a preocupação nos últimos dias passou a ser um surto de meningite que assola a região. As autoridades mostram-se preocupadas. Atualmente já existem casos identificados em toda a extensão da província que têm o histórico do registro de surtos da doença de forma cíclica. Neste momento, duas crianças encontram-se internadas na secção de pediatria do Hospital Geral e Regional do Ambo. Esta menina tem 10 anos e por causa da meningite perdeu muito o peso. Entretanto, o pai explica que a filha está melhor do que quando deu entrada na unidade sanitária. Lá internamos no Alto Arma, fazemos lá uma semana e aqui chegamos na terça-feira. Ela sofreu mesmo, caiu só de repente, veio de repente, agora ainda está melhor. Pela sua localização geográfica e clima, a província enfrenta de forma cíclica surtos de meningite. Há mais ou menos um ano que a província registrou um surto de meningite, onde nós verificamos que haviam casos muito graves. O não cumprimento do calendário vacinal é apontado como a principal causa da doença, que afeta principalmente crianças entre os 0 e 14 anos. Tem muitos fatores. Um dos principais fatores é a falta de vacinação. Parte dessas crianças não tem cumprimento do calendário de vacinação e esses agentes infecciosos, que muitos deles podiam ser preveníveis, acabam por afetar essas crianças. Entre janeiro e agosto deste ano, foram diagnosticados os números preocupantes de meningite em crianças menores de 5 anos. Se compararmos ao ano passado, temos vindo a assistir a aumentar o número de casos, mas com a redução do número de óbitos. Vejamos que em 2022, de janeiro a agosto, tivemos um total de 151 casos e deste total resultaram 81 óbitos, correspondendo a uma taxa de letalidade de 53,6%. Nesta unidade sanitária que atende pacientes do Ambo e das províncias vizinhas, além da meningite, destacam também as doenças respiratórias. Até há bem pouco tempo, as situações que mais preocupavam esta unidade sanitária são as doenças respiratórias. Tem a ver também com o surto de meningite nas nossas crianças que a província do Ambo tem vindo a registrar. Temos também no que tem a ver com acidentes na via pública e estes pacientes em grande número vêm cá parar. O facto de as crianças chegarem tarde ao hospital é igualmente uma situação que preocupa as autoridades. E sobre a província do Ambo, temos mais informações, dados que chegam em direto com o repórter Alberto Capitão. Está pronto. Capitão, boa noite. Além do surto de meningite, como acabamos de acompanhar, há outras preocupações por destacar aí mesmo no Ambo. Viva muito, boa noite, Kina e Simeão e a todos que nos acompanham a esta hora no Giração Jornal. Ora, há instantes, acompanhamos ou estamos a registrar uma situação que começou há pouco mais de 10 minutos, uma ligeira ventania, um surto, a par deste surto de meningite que falaram há instantes na peça que nos antecedeu. Agora, uma ventania que sinaliza que provavelmente deverá, a qualquer momento aqui na província do Ambo, começar então uma chuva. São Pedro deverá abrir as torneiras aqui nesta província e cidade do Ambo. O Ambo que está em franco crescimento, mas que continua ainda a registrar muitas preocupações, tal como acontece em várias zonas do nosso país. Ao longo do dia, conseguimos apurar que, a par da meningite, o Hospital Geral e Regional do Ambo, que recebe pacientes desta província e das circunvizinhas, nomeadamente o Bié, a Huila e também o Coisa Sul, continua com a falta, no caso precisa também de mais médicos, particularmente médicos especialistas. Uma das áreas que mais precisa é a do setor da cardiologia, de acordo com o seu diretor, que falou para a Rede de Giração, hoje é exclusivo. Também o setor do ensino superior, com muitas preocupações, particularmente no capítulo da qualidade de ensino. A água e a energia já não são grandes preocupações, particularmente aqui para o centro da cidade, o centro da província, todavia alguns municípios do interior continuam então a preocupar, ainda encontrar algumas dificuldades neste domínio da distribuição de água e também de energia elétrica. Nós vamos agora tentar a conversa com o vice-governador da província do Ambo, para o setor técnico e infraestruturas. Mas por que é que vamos tentar esta conversa? Porque acabou, em instantes, uma reunião deste governo, aqui mesmo no Palácio do Governo Provincial do Ambo. Vamos então agora a palavra com o vice-governador do Ambo para o setor técnico, doutor engenheiro alemano Inácio. Muito boa noite, rapidamente aqui para o Direção Jornal. Que informações é que podemos passar aos angolanos quanto ao setor de infraestruturas e técnico aqui do Ambo? Bom, o setor de infraestruturas, como sabe, é vasto. Primeiro, olhar um pouco para o domínio da energia e o domínio de águas. No domínio de energia, peço desculpas. A província tem alguma produção substantiva a nível daquilo que é a capacidade instalada, já com algum sucesso. Temos municípios no sistema nacional. Há de nos faltar algum transporte e alguma distribuição também. Neste domínio, quais os municípios que ainda fazem parte da lista de preocupações? Bom, deixa eu dizer que o município do Ambo tem energia, o sistema nacional, o município da Cala também, o município do Bailundo. Neste momento, estamos a fazer o transporte de média de atenção para o município de Cunha. Duas preocupações eminentes, é verdade. Xinjiang e Mungo, municípios que ainda têm alguma dificuldade. Estão a trabalhar com fontes geradoras de energia, ou seja, turbinas. E têm alguma dificuldade. Mas estamos a trabalhar hoje mesmo. Reunimos com as equipas de planeamento e gestão da END. Temos uma interação muito grande com as empresas de produção Prodel, a RNT. E pensamos superar, nos próximos dias, essas situações de alguma dificuldade de abastecimento de energia às populações nesses municípios ainda. Muito obrigado, senhor. Aqui está a conversa com o vice-governador para o setor técnico e de infraestruturas da província do Ambo, é o Mano Inácio. É, de resto, um assunto que nós vamos continuar a acompanhar e nos próximos serviços de informação da rede Girasol vamos levar até a nossa audiência outras informações desta província que, falávamos no princípio, já começou a chover ligeiramente, mas já começou a chover aqui no Ambo. O clima é assim, de tempo em tempo, as coisas variam num piscar do minuto e já começou a chover aqui no Ambo. Quina e Simeão devolvo o sinal ao estúdio. Muito bem, Aldardo. Bem, Capitão, no Ambo é mesmo assim. Pois, é terra de chuva e ficaram os dados, aqui o Alberto Capitão no Ambo, que tem luz verde para a qualquer momento, se se justificar, voltar ao Giração Jornal para pontualizar-nos, dar-nos informações sobre a capital do Planalto Central. Outros destaques para a edição primeira da semana, atos criminosos que marcaram o fim de semana, detenções na senda das operações de combate. Outra vez boa noite, está reinaugurado o Hospital Neves Bendinha, aqui em Luanda. A unidade hospitalar tem agora condições para atender melhor os pacientes. Foram quatro anos de obras de requalificação e ampliação. O hospital ganhou uma área de cuidados intensivos totalmente remodelada e conta agora com dois blocos operatórios, além de outras valências. O ato de inauguração coube a vice-presidente da República, Esperança da Costa. O momento foi de muita expectativa para os moradores que viram estado degradado da antiga infraestrutura. Diante do hospital agora reestruturado, Maria do Carmo Amaro espera um melhor atendimento por parte da equipa médica. Vendo hoje e o anteriormente, houve muita mudança e vamos ver a qualidade de serviço. O desterramento da placa de reinauguração e o corte da fita foi feito pela vice-presidente da República. Esperança da Costa disse que, com os equipamentos disponíveis, a unidade sanitária vai agora poder dar melhor resposta aos pacientes. Este hospital, que possui todo um conjunto de equipamento, vai poder proceder à análise diagnóstica diferenciada, vai poder fazer cobertura e dar resposta humanizada e eficiente a toda a demanda que surgir. Então, é necessário exatamente um hospital especializado para assegurar esta resposta efetiva a todos os pacientes que aqui ocorrerem. As condições de trabalho e de capital humano estão entre os desafios do Executivo, segundo a vice-presidente da República. Têm estado a ser feitos vários concursos públicos. Temos hoje cerca de 30 mil novos profissionais de saúde contratados. O grande desafio é a sua capacitação, mas também para isso estamos a trabalhar com metas precisas no domínio da especialização, nas várias vertentes e nas várias valências que serão necessárias neste e em outros hospitais disseminados pelo país. Os cerca de 30 pacientes, entre crianças e adultos internados na ala do Hospital do Zango, começaram hoje a ser transferidos para as novas instalações e foram recebidos pela Ministra da Saúde. Na ocasião, Silvia Lutucuta disse que a questão da carência de anestesistas e cirurgiões plásticos deve-se à falta de médicos especialistas nas referidas áreas. É uma especialidade de alta complexidade. Há poucas pessoas a fazerem a especialidade. Nós, no âmbito do nosso programa de formação emergencial, temos mais de 70 médicos a fazerem a especialidade de anestesia, mas vamos aumentar estes números. Mas está salvaguardado a assistência aqui nesta unidade. Estou muito feliz por eu estar aqui neste hospital novo. Agradeço também os enfermeiros e os doutores que nos trouxeram. Manter a limpeza, porque há pacientes que vêm, há visitantes que vêm, não cuidam bem do hospital, deixam lixos e não tem uma boa limpeza. A reabilitação, apetrechamento e ampliação da nova infraestrutura esteve a cargo de uma empresa angolana com mão de obra exclusivamente de jovens do país. Está agora erguido num espaço de 6.581 metros quadrados, divididos em quatro blocos que comportam o depósito de medicamentos, dois blocos operatórios, enfermarias, laboratórios e demais áreas que visam prestar melhor serviço de saúde aos pacientes. E o dia ficou marcado pelo internamento imediato de alguns funcionários da fábrica Testang2 aqui em Luanda. Em causa está a inalação de um produto tóxico ainda não identificado. O repórter Francisco Soares está neste preciso momento no Hospital dos Cajueiros, que recebeu os primeiros funcionários. Francisco, boa noite. Sabemos que alguns destes trabalhadores já tiveram alta. O que é que nos podes dizer dos demais? Boa noite aqui na Simeão. Pois é, nós estamos aqui no Hospital Geral dos Cajueiros a acompanhar a notícia que fez destaque o dia de hoje, que mais de mil trabalhadores da fábrica Testang2 apanharam um mal-estar e desmaiaram por inalar substâncias químicas desconhecidas. E um dos hospitais, ou uma das unidades hospitalares que acolheu algumas das vítimas que inalaram essa substância química, estão aqui no Hospital Geral dos Cajueiros, que na tarde de hoje recebeu cerca de 178 pacientes. Até informações que nós tínhamos, ficaram 58 pacientes. E agora nós vamos tentar saber qual é a situação, o ponto de situação dos pacientes aqui no Hospital Geral dos Cajueiros, com a chefe de enfermagem do Hospital Geral dos Cajueiros, a senhora Marcelina Joaquim. Boa noite, doutora. Neste momento, qual é o ponto de situação sobre as vítimas deste incidente? Muito boa noite. E para dizer que já estamos numa calminha, tivemos agitado sim, a partir das 10 horas até as 16 horas, e houve uma intoxicação num dos armazéns que fica localizado no município mesmo do Cazenga, na Testang2. Então, todos os pacientes, a maioria dos pacientes vieram aqui no hospital, todos com intoxicação. Não sabemos o que produto foi, só sabemos que estavam intoxicados, e vieram aqui cerca de 178 pacientes, das quais sete rapazes, todos eles femininas, e duas grávidas. E neste momento, ainda continuam 58 como no período da tarde, ou já diminuiu? Não, não. Das 178 pacientes que tivemos, todas tiveram alta, menos 4. 4 pacientes encontravam-se aqui até por volta das 18 horas, mas agora apareceu mais 2 pacientes, que foram para casa, estiveram no Centro de Saúde da Paz, e foram para casa e retornaram aqui nos Cajueiros. Então, nesse momento, temos aqui 6 pacientes. Qual é o estado desses pacientes? São casos razoáveis, tirando as senhoras que estão grávidas. Os outros são casos razoáveis, já não são assim tão críticos. Ok. Aqui, as palavras da chefe de enfermagem do Hospital Geral dos Cajueiros, a senhora Marcelina Joaquim. Agora vamos ouvir uma das pacientes, ou das vítimas, Catarina Catarino. Boa noite. Como é que se sente neste momento? Até o momento, graças a Deus, já me sinto bem. E o que é que se passou? Por que é que os seus colegas e, claro, a senhora, tiveram aquele desmaio? O que é que nalaram? Sabem de alguma informação? Não soubemos, não tivemos nenhuma informação. Logo, nós, a chegar no período da manhã, encontramos a porta do centro de saúde da empresa aberta, do Recursos Humanos também aberto, mas com um cheiro já esquisito. Parecia ser cheiro tóxico. Mas depois de umas duas horas de tempo, começou logo a agitação na fábrica, algumas a desmaiarem, até o momento que cá nós nos encontramos. Só sei que agora estou bem, pela graça de Deus. E só Deus sabe. Com imagens de Song Magalhães, do 1200, Francisco Soares, boa noite. Muito boa noite, Francisco Soares, do Hospital Geral dos Cajueiros. Estamos em cima do caso que marcou o dia. Um produto tóxico ainda não identificado forçou o internamento imediato de funcionários da fábrica Testangue 2. Este é um assunto com desenvolvimentos ainda nos próximos passos informativos. E os casos de malária voltaram a agitar os bancos de urgência nas principais unidades hospitalares, a nível de Luanda, durante o fim de semana. No caso do Hospital Geral, além de pacientes com malária, o fluxo foi também maior para casos ligados a acidentes de viação. De 29 ao primeiro dia de outubro, o Hospital Geral de Luanda atendeu várias pessoas com patologias diferentes. Algumas, nesta altura, encontram-se estáveis, ao contrário de outras que estão sob os cuidados médicos. Um jovem que me rompeu no meio da estrada, ele fazia dambaia, bateu a minha mota e a perna partiu. Um prato preto, vim encontrar, nós tentamos esquivar um bocadinho o meu irmão que estava a conduzir a mota, e escapou desse e foi no Lande Cruz. Ou partiu a perna e faturou-se também aqui, esse membro aqui na parte direita, que é o braço. E o meu irmão também partiu a perna e com os todos os dedos da ponta saiu e foi abotado também a perna, a mesma perna à direita. Mais de 8 mil pacientes foram atendidos no final de semana nesta unidade hospitalar. Deste número, quatro pessoas perderam a vida. Dois corpos que entraram, já cadáveres em vida, e dois que acabaram morrendo, um, 10 minutos, ou entre 10 e 15 minutos, depois daqui está, que eu mesmo presenciei, participei da intervenção, socorros, e o outro que ficou aqui por duas horas e pouco. Na sua maioria são traumas craniocefálicos, esses estudantes. Vêm com múltiplas lesões, trauma intracraniano, fraturas múltiplas dos ossos longos, fraturas da bacia, um deles era esta, e o outro foi trauma abdominal, provável ruptura dos órgãos internos, de uma hemorragia interna. Das patologias registradas, a malária e o acidente vascular cerebral foram as mais dominantes nestas 72 horas. O número elevado de malárias, que foi na ordem de 475 casos atendidos. Com relação ao trauma, é de realçar que tivemos um total de 435 atendimentos por trauma, de entre eles 86 foram por acidente de viação, 63 atropelamentos e agressão física, tivemos um total de 51. E os AVCs, tanto por hipertensão arterial, também têm estado a subir nos últimos tempos. Este fim de semana nós tivemos um total de 17 entrados na instituição grave. O responsável acrescentou que existe um número reduzido de profissionais para atender a demanda da população. É ínfimo, é, mas vamos ajeitar. A verdade é que sacrifica-se muito um número de colegas, mas é a única forma da gente assegurar o bem e o direito à vida. Recorda-se que o Hospital Geral de Luanda está com uma nova direção depois de uma mulher de 42 anos de idade ter morrido supostamente por negligência. O caso ocorreu em dezembro de 2022. E ainda no campo da medicina, falamos agora da edição 2023 do Prémio Nobel, atribuído a uma dupla de investigadores que se destacou pelas descobertas que permitiram a criação de vacinas contra a Covid-19. Este ano, o Prémio Nobel da Medicina foi atribuído conjuntamente a Kathleen Caricó, bioquímica húngara, e Dre Weissman, imunologista norte-americano, pelas suas descobertas relativas às modificações das bases neoclósidas que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes de mRNA contra a Covid-19. Kathleen Caricó, de 68 anos, é uma cientista húngara-americana conhecida por suas contribuições significativas para a pesquisa em RNA mensageiro e terapia genética. Seu trabalho é amplamente reconhecido por ter desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias de mRNA que são essenciais para a criação de vacinas. Dre Weissman é professor de medicina da Universidade de Pensilvânia e é reconhecido por seu papel inovador na pesquisa de mRNA e seu impacto significativo na biotecnologia e na medicina. Ao longo da semana serão anunciados os vencedores dos galardons de física, química, literatura e paz. Já o anúncio da distinção na área das ciências económicas está agendado para o dia 9 do corrente mês. A criação dos prémios Nobel refletiu o desejo do engenheiro industrial sueco Alfred Nobel de que a sua fortuna fosse usada para promover o bem e o progresso da humanidade, em vez de ser utilizada para fins destrutivos. Desde 1901, o Prémio Nobel distingue pessoas que fizeram descobertas ou ações significativas e com impacto mundial nas áreas da física, química, medicina ou fisiologia, literatura, paz e ciências económicas. Até agora, foi entregue a 227 pessoas. Interpol. Momentos que antecedem a Conferência Internacional de Luanda em destaque. Mais à frente, por enquanto, uma boa nova para os automobilistas que fazem diariamente o uso da Estrada Nacional 230. Aconteceu hoje o ato de consignação das obras de reparação de um dos troços considerados mais críticos até o momento. Na ligação entre Catete e Maria Tereza, estamos a falar de 53 quilómetros de estrada. A entrega hoje ao empreiteiro do troço Catete-Maria Tereza no município de Icolibengo, que corresponde a 53 quilómetros de estrada, a serem reabilitados no valor de mais de 27 mil milhões de quanzas, acontece numa altura que os automobilistas e passageiros estão preocupados com a degradação da via que não recebe manutenção há 15 anos. Da praticamente do Botomona ao Dalatando é muito buraco. Se formos a ver, 60% dos acidentes que têm ocorrido naquela estrada é por causa dos buracos. A maior parte das pessoas que não conhecem a via acidentam, são mais acidentes. Anteriormente, de Luana a Dalatando, levávamos 2 horas. Hoje levávamos 3 horas, 2 horas e 50, 3 horas, 3 e meia. Para quem não conhece estrada, há 4 horas. Vou em Malanjo, até Maréia Tereza, até lá mesmo, Dalatando, Dalatando, até quase Cacuzo. A rede de girassol percorreu os 53 quilômetros e deparou-se com esse caminhonista que foi surpreendido pela informação. Saio de Luana para o Saurema. A estrada não favorece. Nós ficamos mais aqui tempo do que outro sítio. Vou me sentir satisfeito, porque afinal eu conto menos castigo. Segundo um dos moradores daqui da Maréia Tereza, onde vão terminar as obras de reabilitação dos 53 quilômetros, aqui tem sido um local de muitos acidentes. Há duas semanas, um caminhão tentou esquivar este buraco e embateu mortalmente contra uma senhora naquele lado e ele pede a conclusão das obras no tempo previsto por causa dos acidentes. Por causa dos buracos, nós não conseguimos praticamente chegar a tempos em Luanda. No mês passado, tivemos aqui um acidente. O caminhonista foge, o buraco vai diretamente na cantina, no mês passado. A semana passada, o caminhonista fugir deste buraco encontra a senhora aqui de lado, ela apanha aqui, aqui de onde nós estamos, é de onde apanha a senhora. O caminhonista foge, esse buraco vem apanhar a senhora aqui. Acabou por morrer aqui. Na assinatura da entrega do troço entre o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e a empreiteira Carmen, o Ministério e o Governo Provincial de Luanda destacaram a importância do troço. Nós estamos a trabalhar com o Ministério, colocamos a preocupação e ao ser atendida naturalmente é uma satisfação muito grande para a segurança dos automobilistas e para a qualidade da melhoria de vias que está em curso na província de Luanda. Teremos uma novidade grande, nós pretendemos instalar nessa mesma estrada um posto de pesagem para evitar que de facto os nossos pavimentos, as nossas estradas em curto espaço de tempo. Nós pedimos isso logo do início, a qualidade da obra terá que ser aquela que os cadernos de encargos dizem que tem que ser. nós queremos uma estrada robusta, uma estrada forte que responda à solicitação que nós temos hoje e que não devem acima de tudo parar as obras. A Empresa Nacional Construtora há 19 anos promete cumprir o prazo apesar da época chuvosa. Nós comprometemos-nos com o Ministério em cumprir o prazo na proposta que apresentamos de 18 meses em termos de qualidade. Estamos a seguir os critérios mais práticos ou correntes nesse tipo de obras. O troço que vai ser reabilitado no prazo de um ano e seis meses liga Luanda e as províncias do Norte, Centro e Sul do país. E o fim de semana foi de várias detenções no domínio do combate à criminalidade, principalmente aqui em Luanda. E alguns dos detidos foram hoje apresentados. Entre eles está um cidadão que facilitava a venda de carne de gato para o consumo. Um cidadão de nacionalidade guiniense de 25 anos foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal por supostamente ter matado a filha de oito meses. A mãe da vítima afirma que mantinha uma boa relação com o acusado e não entende as reais motivações do seu parceiro. Ele me disse está bem, já que estou ocupada, estou a atender esse cliente, mas pode pegar, lhe põe-se sentada e eu vou fechar a cantina, vou passar o dia com o bebê na casa da minha irmã. Peguei, saí. Fui ver o vídeo da bebê aí no chão, eu disse essa é minha filha, essa é a Johanna, essa é a minha filha. Nós tínhamos um bom relacionamento, nós conversávamos normalmente. Ele já não era mais nada meu, só sustentava a criança. O suposto implicado nega as acusações. Foi um sábado, a mãe da minha criança me ligou, falou leite da criança, terminou. Peguei 10 mil e põe-se, entreguei para ela comprar leite para a criança. Essa neném é muito criança, deu oito meses só para você lhe trazer sozinha. Ela disse, ia descer, ela lhe falei, não, eu não vi bebê. Fui lá no quarto, procurei, não vi bebê. O porta-voz do SIC garante que o cidadão vai ser entregue ao Ministério Público. O cidadão é de nacionalidade guinense Conagra, implicado no crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, por sinal sua filha, ocorrido no distrito urbano da Maianga, do bairro Ambo. A criança tem vestígios de espancamento e as curiações em volta do corpo todo. Após ela ter sucumbido, o referido cidadão colocou-a no referido o saco multiclore e foi depositado então a infeliz num contentor de lixo. O processo segue os seus estudamentos normais até a sua real conclusão. E o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional apresentou esta segunda-feira 77 cidadãos com idades compreendidas entre os 16 a 43 anos que supostamente se dedicava a roubo na via pública e em residências. Vendo carne de gato o gato muito grande mesmo que até ele já está na velhice então eu preparei comecei a cortar metade 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 até quando fui lhe entregar Fomos no banco do bairro levantamos os valores sem saber que os valores que eu tinha no gelóquio foram os valores falsos eram 1100 dólares. Levantamos um pouco a chapa até um amigo que é muito fininho ele entrou entrou começamos a lhe puxar outros fora outros ficam fora outros que estão dentro aquele que faz todos os movimentos amarra faz outros homens começam a puxar muitas caixas mesmo sapos de arroz O porta-voz da polícia garante que as operações vão continuar para dar segurança à população de Luanda O destaque que há aqui é precisamente também a detenção de 12 indivíduos um deles que comercializava e distribuía inclusive carne de gato fazia-se passar por carne de vaca e este indivíduo está detido foi uma denúncia pública na zona dos Ramires temos também um caso de um cidadão que está envolvido num roubo ou melhor num comercialização de moeda estrangeira falsa no caso do dólar também fruto dessas investigações e da busca de informações foi possível então proceder à detenção esta é uma operação que vai continuar com o objetivo mesmo de combater cada vez mais o crime Da operação terinário que decorreu no período de 27 a 30 de setembro foram ainda apreendidas 18 armas de fogo 20 armas brancas 38 motorizadas e a recuperação de vários bens Regresso das notícias relações Angola e China em destaque nesta segunda parte o Presidente da República garantiu que o país vai continuar a apostar no reforço dos laços de amizade com o gigante asiático Isto por ocasião dos 74 anos da independência da República Popular da China Chefe de Estado angolano endereçou uma mensagem de felicitações ao povo e governo chinês Angola vai continuar a cultivar sólidas relações de amizade e de solidariedade com a China para a concretização dos anseios comuns das populações primando pela paz harmonia e desenvolvimento compartilhado O compromisso foi reiterado neste domingo numa mensagem de felicitações que o Presidente da República João Lourenço endereçou ao povo e ao governo chinês pelo 74º aniversário da República Popular da China Na mensagem o chefe do Estado angolano destaca ainda a trajetória da China nas últimas décadas que a levou a consolidar a posição de protagonista incontornável da comunidade internacional empenhando na edificação de uma arquitetura de segurança mundial assente na promoção do progresso comum e do desenvolvimento econômico a nível global Recentemente em entrevista exclusiva à Rede Giração o embaixador da China em Angola em fim de missão reforçou o interesse na parceria com Angola A China apoia plenamente Angola na sua estratégia de diversificação e está disposta a trabalhar conjunto com a parte angolana para fortalecer a comunicação política a nível governamental promovendo ativamente a interligação dos novos projetos da FUCAG Fórum de Cooperação África China e a iniciativa Sintunang e Roda com o novo plano quincanal e a estratégia de longo prazo de 2050 de Angola encorajamos mais empresas chinesas a virem para Angola e desenvolverem cooperações de diversas formas e de benefício mútuo a nível empresarial os projetos de cooperação em que as empresas chinesas investiram em Angola estão principalmente concentrados em sectores não petrolíferos mas nós também temos a empresa chinesa de Sinopec que tem um grande investimento na área petrolífera mas principalmente são nas áreas de sectores não petrolíferos impulsionando o desenvolvimento diversificado da economia angolana Angola é o segundo maior parceiro comercial da China no continente africano atrás da África do Sul desde o início do processo de reconstrução e construção de infraestruturas de desenvolvimento da Angola em 2022 a balança comercial entre os dois países estava fixada em 150 milhões de dólares e começam amanhã os debates na 26ª Conferência Internacional da Interpol que Luanda acolhe até o dia 5 deste mês o presidente da Interpol que já se encontra em Luanda foi recebido hoje em audiência pela vice-presidente da República Esperança da Costa Angola tem grande preocupação no combate ao crime organizado neste ângulo o país tem o apoio garantido da Interpol no quadro da 26ª Conferência Internacional que o país acolhe de 3 a 5 de outubro em Luanda a vice-presidente da República Esperança da Costa recebeu em audiência Ahmed Al-Reissi presidente da Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol no encontro que teve também a presença do comandante geral da Polícia Nacional Arnaldo Carlos foram analisados vários assuntos com foco na parceria que Angola possui com a organização Angola lidera nesse momento nos assuntos que tem a ver da luta contra o crime cibernético na África e é um assunto que aflige o mundo no geral por isso nós agradecemos o governo angolano por permitir que essa reunião tivesse lugar aqui em Angola assegurei a vice-presidente que nós vamos ajudar a Angola na luta contra o crime especialmente os crimes cibernéticos bem como dos países também da região da África um total de 54 países são esperados nesta conferência da Interpol que acontece em Luanda entre os assuntos a serem abordados destaque para o cibercrime e igualmente a segurança que é uma das grandes preocupações que os países africanos enfrentam uma vez que o crime transnacional afeta a todos Angola faz muito bem e ganha com isso por organizar esta conferência e trazer junto 54 países para Angola e vamos poder partilhar muito e aprender da experiência de cada país uma vez que os crimes transnacionais agora que afetam o mundo no geral A conferência marca também o 41º aniversário de adesão de Angola na organização e a celebração do centenário da Interpol onde são esperados mais de 250 autos oficiais da polícia de diferentes países africanos Nós temos um centro em Singapur também temos um centro localmente que nós denominamos um disco ajuda na facilitação e na colaboração entre os países porque não tem maneira de resolvermos esses problemas se não for dentro de uma colaboração entre todos os países Acertos no plano de funcionamento da economia O Ministro do Estado para a Coordenação Económica reuniu hoje com operadores do setor das bebidas Um dos principais assuntos que marcou a reunião tem a ver com as dificuldades no acesso às divisas Foram também alinhadas estratégias que visam uma maior aposta no mercado nacional Nos últimos meses o setor industrial com realce para a indústria de bebidas tem tido dificuldades em obter divisas para aquisição de matéria-prima Depois do encontro com a Associação das Indústrias de Bebidas de Angola o Ministro do Estado para a Coordenação Económica disse que a solução do problema passa pela aposta na produção nacional Não temos como continuar a desenvolver um setor industrial que é baseado essencialmente em importações Não é sustentável O setor de bebidas por exemplo bebidas não alcoólicas Nós não temos hoje ninguém a transformar a fruta em bebida Mas nós importamos não é possível continuarmos a fazer crescer a nossa indústria se não for por incorporação Teremos sempre componentes importadas sempre de equipamentos peças enfim até de alguma matéria-prima mas no essencial lá onde possível e este é um dos setores que nos mostra ser possível há que incorporar mais daquilo que é feito em Angola José de Lima Maçano revelou que o setor produtivo de bebidas não tem usado 100% das infraestruturas instaladas no país É que este setor faz uso de apenas cerca de 30% das potencialidades que tem e aqui refirmo concretamente ao que pode produzir apenas 30% da capacidade instalada é utilizada e algo que pode enfim temos também aqui uma oportunidade imensa é a exportação portanto a nossa economia foi muito estruturada ainda numa lógica das importações e nós temos agora que enfim é trabalho que está a correr temos um deadline que até o final deste ano para termos as soluções facilitadoras tanto a exportação portanto mas temos aqui um potencial imenso A indústria de bebidas tem sofrido grandes impactos negativos com o agravar da crise econômica e financeira nos últimos quatro anos segundo o Ministério da Indústria e Comércio o setor contribui com cerca de 50 mil empregos e mais de 2% para o produto interno bruto nas estatísticas da própria Aiba o valor que eles apresentam calcularam como sendo 2,5% do PIB o que é um volume significativo depois temos outros dados que também são importantes mais de 50 mil postos que trabalham diretos feriados de modo que para nós o governo a indústria de bebidas é um parceiro importante e é um pilar importante da nossa economia nós precisamos prestar a maior atenção possível segundo a Aiba só nos últimos quatro anos o setor perdeu mais de 4 mil postos de trabalho o setor representava empregava cerca de 14 mil postos de trabalho de forma direta e hoje estamos com cerca de 10 mil então houve aí uma perca de emprego na ordem dos 4 mil postos de trabalho e a ideia aqui é criar olhar para alguns fatores e conjugar eles de tal forma que isto não vem a acontecer e fazemos exatamente o inverso a ideia é produzir mais empregar mais pagar mais imposto e também os empresários sentirem que podem fazer mais investimentos não é? Para 2024 a associação prevê reduzir o nível de importação de matéria-prima a fim de abrir espaço de mercado aos produtores locais e poupar divisas Contagem regressiva para a reunião da União Interparlamentar Cluanda acolhe este mês está prevista a participação de mais de 1.700 deputados de vários países do mundo hoje foi recebido na Assembleia Nacional o embaixador da Turquia em Angola que também garantiu a participação do seu país no encontro A reunião de Luanda da União Interparlamentar que vai decorrer neste mês de outubro juntará mais de 1.700 deputados de diferentes parlamentos do mundo O embaixador da Turquia em Angola foi nesta segunda-feira recebido em audiência pela Presidente da Assembleia Nacional O diplomata confirmou a participação do seu país que trará para Luanda uma delegação constituída por deputados do Parlamento Turco Durante a visita de Cortesietos discutimos muitas questões mas claro que durante esta visita estiveram no centro da tensão a cooperação existente entre nossos Estados Sabemos que Angola vai obrigar a próxima Assembleia Parlamentar e a Turquia vai enviar uma grande delegação para este evento Isto porque o Parlamento Turco atribuiu uma importância grande entre os deputados e os parlamentos Durante a audiência Carolina Sarkaira lamentou o ataque suicida registrado na manhã deste domingo em Ankara O ministro do interior da Turquia disse na altura que dois terroristas levaram a cabo um ataque bombista ao lado do Parlamento Turco onde ele estará morrido na explosão enquanto que o outro foi detido no local No quadro da parceria estratégica que é entre os dois países 17 estudantes angolanos ganharam do governo turco bolsas de estudos para formarem-se em várias áreas O embaixador da Turquia em Angola explicou que a viagem destes estudantes está prevista para este ano e deverão estudar em várias universidades de diferentes cidades da Turquia Nesta altura 30 angolanos encontram-se na Turquia a estudar em diferentes áreas Este número poderá crescer para 70 nos próximos anos Informei a sua excelência senhora presidenta que este ano cerca de 17 estudantes angolanos vão poder viajar a Turquia para estudarem e esses estudantes foram-lhes atribuídos uma bolsa de estudo turco Portanto os estudantes angolanos estão em diferentes cidades e em diferentes universidades também Eles vão estudar nas áreas da sua escolha quer seja eles decidiram escolher no setor da engenharia e até outras áreas sociais Portanto este ano vamos aumentar o número para 70 o número de estudantes que vão estudar na Turquia Angola e Turquia trabalham para a criação de um grupo de amizade no quadro da cooperação bilateral entre os dois países Neste sentido o embaixador da Turquia informou que empresários do seu país já identificaram áreas de investimentos em Angola com destaque para o setor agrícola No plano da atualidade internacional onde o destaque passa também pela OMS que aprovou a segunda vacina contra a malária para crianças em África O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional que acontece agora com desenvolvimento da Edna Firmino Edna, boa noite Kina, Simeão boa noite E assim que nos acompanha igualmente boa noite a diretora regional da OMS para a África Matidi Soumoet afirma que a nova vacina tem um grande potencial para o continente e vai ajudar a preencher a lacuna entre a procura e a oferta A vacina R21 é fabricada pelo Instituto de Soro da Índia e a sua utilização já foi aprovada no Burkina Faso no Gana e na Nigéria Outros destaques internacionais acompanhem a seguir Subiu para nove o número de mineiros mortos nesta sexta-feira na sequência do desabamento de uma mina de ouro informal no Zimbábue A Federação dos Mineiros do Zimbábue disseram que os cinco corpos foram encontrados nesta segunda-feira o que perfaz um total de nove mortos O incidente ocorreu na mina Bayhorse em Chegutu cerca de 120 quilômetros a oeste da capital Arar 38 38 38 38 ficaram feridas em consequência de um incêndio que deflagrou numa esquadra da polícia no nordeste do Egito O fogo danificou toda a estrutura do edifício Segundo as autoridades a maioria dos feridos são agentes da polícia e estavam com dificuldades respiratórias Ainda não é claro quantos agentes se encontravam no edifício no momento do incêndio O ministro do interior Mohamed Tafik disse que um comitê de conselheiros seria formado para investigar as causas do incêndio O presidente da COP28 Sultan Al Jaber disse hoje que mais de 20 empresas de petróleo e gás se reuniram para conversar sobre a redução das emissões de carbono antes da reunião das Nações Unidas sobre mudanças climáticas Jaber disse que a reunião serviu para se alinharem em torno do zero líquido até 2050 e para zerarem as emissões de metano e eliminarem a queima da rotina até 2030 O presidente da COP28 que também dirige a gigante petrolífera dos Emirados Árabes Unidos Adenok apelou este ano à indústria energética para se juntar à luta contra as alterações climáticas A reunião do COP28 está programada para acontecer em Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro Da atualidade internacional é tudo nos voltamos amanhã com mais informações Kina e Simeão Boa noite Continuação no último jornal Boa noite Adna e muito obrigada Estamos juntos E a madrugada de domingo foi trágica em Espanha Com registro de várias mortes em função de um incêndio que atingiu várias casas noturnas na região de Múrcia As 13 pessoas morreram na madrugada de domingo no incêndio numa zona que alberga discotecas em Múrcia uma cidade localizada no sul da Espanha Os mortos foram encontrados na discoteca Fonda uma das três afetadas pelo incêndio e a que sofreu a maior parte dos danos causados pelo fogo Fonda e Teatre funcionavam sem licença A autarquia tinha ordenado o encerramento de ambas desde janeiro do ano passado Entretanto os seus proprietários recorreram da decisão e desde então os estabelecimentos de diversão noturna funcionavam sem autorização O incêndio declarado a cerca das seis horas locais e controlado segundo os bombeiros por volta das oito é considerado o mais mortífero registado num local de lazer na Espanha desde 1990 altura em que 43 pessoas morreram na discoteca chamada Flying As aulas não há ensino superior tiveram início hoje já em todo o país E a nível de Luanda o primeiro dia foi marcado por uma fraca adesão de estudantes Terminada que foi a fase dos testes de admissão nas universidades e instituições de ensino superior do país os estudantes começam agora a perspectivar o novo ano académico Para este estudante do curso de Engenharia Informática na Universidade de Luanda o ano começa de feição depois de obter a nota máxima nos testes de admissão Tive que estudar muito O bom é que eu tive professores excelentes A base é muito importante e isso foi o meu segredo Como dizem Isaac Newton grandes são os ombros dos mestres na qual eu me levei Então se você não tiver bons mestres nem bons materiais dificilmente você vai conseguir chegar nos 20 Temos o projeto de fundo de apoio aos estudantes da Universidade de Luanda e também os estudantes que têm projetos acompanhando de forma que os projetos tenham visibilidade a nível do nosso país Com pouco menos de 3 anos de funcionamento a mais recente universidade pública do país que conta com 5 unidades orgânicas tem tudo delineado desde a docência aos serviços administrativos para um ano académico de qualidade Nesta fase inicial é necessário ter alguma sensibilidade porque não temos apenas o ensino médio o secundário que é o CEART agora é o Instituto Politécnico mas é necessário ter essa flexibilidade mas claro nas fases seguintes mantermos essa exigência Garantir que os jovens tenham um ensino de qualidade e nós temos aqui o nosso curso de logística gestão e transporte obviamente e obviamente que os nossos estudantes terão esse desafio de ajudar o Estado nos diferentes aspectos que é para a abertura do aeroporto da perspectiva logística do próprio aeroporto os aspectos que o Estado tem nomeadamente o acesso até o novo aeroporto olhando para o ano letivo atual estamos com melhores condições ponto de vista como dizia do laboratório de informática laboratório para química os docentes do IPG já estão admitidos em função do concurso que nós tivemos todavia como qualquer outra instituição pública de ensino superior ainda enfrentamos outros desafios que vão desde a quantidade e a qualidade de recursos humanos que vão a escassos recursos financeiros para que possamos fazer aquilo que é a dimensão que se pretende fazer e uma outra situação ligada à infraestrutura Neste que foi oficialmente o primeiro dia de aulas para o ano académico 2023-2024 o movimento foi de abstenção O arranque das aulas no ensino superior não observou a adesão dos estudantes Segundo explicações o momento é característico logo no início do ano académico Normalmente nos primeiros dias eles não vêm logo em massa vão esperando alguns que vêm a conta gota para que os informem efetivamente se houve ou não houve mas as aulas arrancaram os professores estão preparados estão presentes e apelamos que os estudantes de facto apareçam para assistirem as suas aulas Os estudantes só não conseguem atingir os objetivos de cada cadeira por isso é que leva-se a ideia de que a UAN só se entra não se sai Entrei aqui com aquele medo a gente sempre fala UAN é difícil não vai conseguir muito aperto no momento do teste vamos estudar tudo a Deus vamos esperar Vai começar já e estou com muita vontade de estudar de facto e só espero que não tenhamos um ano marcado de muitas greves tal como no ano transato Para melhorar o ensino os professores têm que ser mais participativos mais colaboradores com os alunos e poder permitir que os alunos desenvolvam conhecimento do modo que possam se contribuir para o país E no ano o primeiro dia de aulas também foi fraco em termos de comparência de estudantes E também professores Mas as condições estão criadas para que o ano seja mais proveitoso que o anterior No primeiro dia de aulas alguns estudantes compareceram mantendo contacto com o plano curricular e o regulamento das instituições Absorver os conhecimentos com rigor e excelência é o que cada discente almeja no presente ano letivo É uma fundada de direito na verdade exige qualidade e rigor e estamos aqui para aprender a qualidade É uma nova fase um ano acadêmico novo pós de certeza que a instituição preparou para nós de toda e a melhor qualidade no ensino e aqui estamos sendo o primeiro dia não houve motivos nenhum de a gente puder falhar É, tem sempre aquele aperto no coração mas está tudo bem esse é mais um ano é só lutar para chegar ao topo Para a Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos esta é a semana académica onde os estudantes caloiros ficam familiarizados com o ensino superior Nesta altura as condições estão reunidas já tivemos o refrescamento com o corpo docente e cada nossa instituição tivemos a chamada semana académica com os estudantes recém-admitidos no exame de acesso 2023-2024 onde através de uma visita guiada procedemos à apresentação das estruturas da nossa unidade orgânica Já no Instituto Luzia da Duambo os cursos de direito e contabilidade são os mais procurados Nós temos um grau de afluência dos estudantes bastante animador logo no primeiro dia de aula Os cursos com mais procura continuam a ser o direito com maior procura e aliás tem sido sempre A seguir está o curso de contabilidade gestão de empresas Garantir a legalização dos cursos e das instituições do ensino superior devem ser as prioridades do Ministério de Tutela Há necessidade também que os erros que têm se notado ou sempre foi se notado no ensino superior que isto fique para trás porque não é possível arrancar algumas universidades que depois no meio do ano ou no meio de formação de tantos jovens com tanta esperança com tanta expectativa que chegam quase no meio do término da sua formação apareçam universidades que não estão legalizadas aparecem em centro superior que a nível nacional que não fazem parte do pacote legal então significa que este erro muitas das vezes que tem se notado de gênero não tem sido dos promotores das universidades daqueles que são criadores das universidades e por hoje é tudo o girassol o jornal volta amanhã a mesma hora 19 horas e 45 minutos a todos continuação do boa noite e até amanhã boa noite e até amanhã Legenda Adriana Zanotto